E quando chega o verão, as academias ficam lotadas. Bom também, né? É a busca pelo corpo perfeito e uma oportunidade de ouro para os empresários do setor. Mas o desafio é fidelizar esses alunos para que eles permaneçam malhando, mesmo quando o calor for embora. O verão está aí e com ele aumenta o interesse das pessoas em entrar em forma mais rápido possível. E o que pesa na hora de atrair novos alunos é negociar as mensalidades. Se o aluno fechar um pacote de três meses, por exemplo, o que custava R$ 75,00, cai para R$ 66,00, 12% de desconto. Mas se fechar por um ano, pode pagar até R$ 50,00 por mês com abatimento de 33% garantido. E se chorar, tem mais promoção. A gente busca também sempre promoções diferentes, divulgar bastante, entrar em contato com os alunos, perguntar por que não estão vindo, se é por falta de grana, se é por causa do tempo, faculdade, trabalho. A Ellen aí. Começou a malhar há três dias e já tem um objetivo bem definido. Perder muito peso. Perder peso e pagando pouco. Bem pouco. Ela fechou um pacote barato, utilizando de uma das parcerias que a academia oferece com algumas empresas. Não pensou duas vezes. Saiu ganhando para perder o que ela quer. Peso. Preço maravilhoso e eu gostei. O pessoal que trabalha aqui, os instrutores, que estão, assim, dando suporte legal para mim, me ajudando bastante. E para o economista, está aí um investimento sem riscos. Temos setores estimulados, as academias que aproveitam a oportunidade para manter o movimento o ano inteiro e os alunos que se mantêm firmes para alcançarem seus objetivos. A maioria das academias hoje tem alguns programas de fidelização, né? Então, às vezes, assim, você já faz um contrato, faz uma parceria com eles de um ano, você vai pagar menos. Seis meses você também pode pagar menos, né? Tem outras academias que oferecem outras coisas além disso, né? São, assim, parcerias com outras empresas, né? Então, por exemplo, você tem a sua academia, mas ela tem parceria com outro tipo de empresa que você pode ter um bônus, pode ter um desconto, né? Hoje, essas salas de malhação estão muito equipadas e oferecem diversos serviços. Por isso, temos a impressão de que todas são iguais, mas não são. E, justamente, está nos detalhes o que vai fazer um aluno ficar ou usar par. Eu acho que o atendimento é o carro-chefe. Todo mundo quer chegar no lugar e ser bem atendido, ter um custo-benefício na questão da vantagem, do valor da mensalidade, mas também se a pessoa chegar e não ser bem atendida, não sentir um espaço familiar, uma coisa dessa forma, eu acho que ele vai treinar um dia, dois, três dias e vai embora, não volta mais.